A lei foi assinada pela prefeita em exercício, Angela Paduan, com a presença de lideranças locais de diversas áreas, como o da Justiça, representada pela juíza da Vara da Família Infância e Juventude, Francielle Vairich. A magistrada explicou que o programa já foi implantado em duas escolas do município, São Cristóvão e o Dirkantú. Primeiramente, toda a equipe de professores e servidores são capacitados com o princípio dos círculos da construção da paz. E depois, as crianças vivenciam essa pedagogia. É muito interessante esses círculos, porque cada uma fica com um objeto. A gente tem um objeto que chama objeto da palavra e só quem está com o objeto da palavra na mão pode falar. Então a gente trabalha também com a criança, a ansiedade de falar o que ela gostaria de falar, o contraponto que ela faz sobre a fala do outro. Então essa é a intenção, dar autonomia e senso crítico para o ser humano. Agora, como lei, o programa de práticas restaurativas torna-se política pública permanente e vai ser ampliada. A disponibilidade dos facilitadores era para ter essa abrangência de duas escolas, mas conforme a formação desses facilitadores for ocorrendo, a intenção do projeto é realmente ser ampliado. Esse projeto inicial foi feito nas escolas, mas com a possibilidade de ampliação. E a lei vem exatamente para respaldar isso e para que a gente possa dar continuidade a projetos bons que a gente sabe que deram certo e que foram efetivos na sociedade e para a comunidade principalmente, que a gente possa torná-los contínuos. Trazer para as políticas públicas do município essa questão da justiça restaurativa é muito importante, porque isso significa que Pato Branco está preocupado com a primeira infância e com todo o desenvolvimento do cidadão. Porque a justiça restaurativa nas escolas a gente pode aplicar dessa forma, a gente tem outro projeto com escolas estaduais visando bullying, cyberbullying, né? Os círculos são para isso, para bullying, cyberbullying. A gente aplica a justiça restaurativa no município hoje, no PROCON, na questão ali do endividamento. Então, eu acho muito importante trazer isso como política pública, para que isso não fique o projeto de uma gestão ou de um determinado período. Trazendo como lei, como política pública, isso vai se estender e como é um projeto que a gente visa a longo prazo, ele não é interrompido depois, não trazendo esses benefícios. Eu acho que a gente só vai demorar para colher, mas quando colher vai ser bem satisfatório.